Ora, boa noite, eu estou de volta então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de FIFA 22 Modo Carreira com o nosso jogador profissional. Estamos aqui de volta e como podem ver estamos já a iniciar a segunda parte a iniciar a segunda parte deste primeiro jogo do episódio o que é que eu vos falei até agora? Já estou aqui há 10 minutos a gravar basicamente, estamos a iniciar praticamente o episódio estamos já na segunda parte do primeiro jogo e eu reparei que não estava a gravar o jogo, portanto eu só gravei a voz e a cara não fazia sentido começar o episódio assim, nem ter conteúdo assim até os 10 minutos de vídeo, portanto o que eu decidi foi começar novamente o episódio aqui o que é que eu falei de início? Basicamente marcamos 6 golos, 3 assistências, até esta data neste episódio vamos ter 4 jogos no jogado dos jogos contra o Brentford, este para a Liga e mais outro para a Carabao Cup Santo em Erro vamos jogar também contra o Marsella e vamos jogar contra, qual é que é a outra equipa? que eu não me recordo, mas é o último jogo do episódio basicamente, vamos ter 4 jogos entretanto fiz 2 amigáveis com a seleção, empatámos o primeiro com a Inglaterra marcámos um dos golos esse jogo tinha feito off camera, mas tinha dito essa informação aqui no início do vídeo e depois ganhámos 3-1 à Nova Zelândia tínhamos começado a perder 1-0, saiu o intervalo e eles marcaram 3 na segunda parte portanto ganhámos 3-1, esses 2 amigáveis pronto, são mais jogos que não interassam muito, mas são amigáveis e eu gosto de partilhar essa informação entretanto, neste jogo já iniciámos e marcámos 2 golos na primeira parte no intervalo estamos a ganhar 2-0 e estamos a iniciar agora mesmo a segunda parte entrámos nos lances dos 2 golos, mas nem assistência nem golos não fizemos nem os dois, estamos com uma nota de 8.8 e estamos a jogar muito bom futebol mas para já ainda não marcámos nem assistimos como pode haver aqui, a taxa de dribble bem sucedida estamos a 100%, não falhámos no dribble e estamos com 8.8 de nota, o mínimo de pontuação que o treinador quer é 8.5 falta-nos marcar ali um golo também neste jogo pronto, basicamente foi mais ou menos isso que eu falei no início do vídeo e agora sim estamos a gravar o episódio em si, porque estava apenas a gravar a câmera e o micro anteriormente, quando eu estava no outro setup, eu consegui, eu imagino, se eu falhasse na gravação do jogo porque o que eu gravava no jogo em si, era só o áudio, ok? no jogo em si, só gravava o áudio, porque eu estava a gravar na tela do computador o que estava a passar do Playstation junto com a câmera, comigo agora desta vez estou a gravar apenas neste setup que tenho agora com a câmera muito, aliás com a TV, a respeito da partilha aqui no quarto o que é que eu gravo? na consola gravo o áudio do jogo e o jogo em si e no computador gravo a câmera e gravo o meu micro, percebam? basicamente gravo estas duas coisas em separado duas coisas aqui e duas coisas ali, tudo em separado e depois junto no programa de edição e pronto, como eu tinha o setup anterior, com menor qualidade, digamos assim mesmo que eu nunca tivesse gravado a tela do jogo, percebem? podia editar assim e metia sem som como aconteceu uma ou duas vezes ou três já em alguns episódios aí durante a série que eu me esquecia de pôr a tela a gravar por exemplo, agora está a gravar, percebem? pronto, basicamente eu há pouco esqueci-me de meter a gravar, percebem? eu estava aqui com esta explicação portanto, quando ganhamos a 2x, já estamos na segunda parte bom, terminou então o jogo ganhamos então 2x0 com 2 gols do Polisicic pois certamente lá vai ter melhor o jogador em campo estava tentado com uma nota de 10.0 portanto, certamente vai ser o melhor em campo nós fizemos 8.6, 8.7, qualquer coisa assim do género que eu acho que foi ser também um excelente jogo e entramos na jogada dos dois gols mas pronto, não fizemos nem assistência e nem o jogo mas foi mais um grande jogo que fizemos aqui não, 10.0 o segundo melhor em campo o homem fez 2 gols, é normal ah, ok, ainda dá para ver queria ver aqui os gols para vos mostrar já agora aí está, pedi ali a bola, fiz o passe depois, mount na assistência e Polisicic a fazer o gol mais ah, aqui também fiz um falhanço vamos assim para a esquerda, andando por cima depois temos Polisicic mais um gol aqui foi uma recuperação minha de cabeça depois de um lance de lance que o Underage manda para o meio campo eu ganho de cabeça recupero a bola e a equipa consegue fazer a jogada para marcar então 2-0 e pronto, basicamente é isto é isto, é isto, é isto ah, ok, sai, sai, sai e vamos avançar 10 amados contra 3 muito superiores, claro o Watford perdeu, bem ganhamos 3 pontinhos ao Watford não conseguimos aqui a pontuação mas menos mal, ganhamos o jogo 2-0 e fizemos o bom jogo apesar de não conseguimos ter ter a nota de 9.0 era muito difícil a nota de 9.0 é sempre muito complicado portanto, vou jogar com o Marcelo e vamos só ver aqui como é que ficou a liga ganhamos 3 pontos ao líder ganhamos 3 pontos ao Watford o que é muito bom deixa-me cá ver continua na frente estamos a 3 pontos, basicamente estamos a 1 do City a 3 do Watford e com 3 de vantagem do United 6 vitórias e 2 derrotas vamos então jogar contra o Marcelo Marcelo, Marcelo vamos lá estão eles estão eles a seguir Marcelo contra Chelsea 3ª jornada da Liga dos Campeões já a seguir na sua EA TV começamos o jogo a perder aos 8 minutos Fábio Silva ainda por cima ainda por cima Fábio Silva a marcar 8 minutos começamos mal este jogo acho que é a primeira vez que começamos a perder e temos que dar a volta pelo menos com a equipa com a seleção já aconteceu e empatámos já por duas vezes temos a volta uma vez mas desta vez é a primeira vez que acontece aqui no pelo menos esta temporada esta temporada 6 jogos 7 encontros já fizeram playoff talvez será? também é provável porque estou quase de certeza porque só fizemos este é só o 3º jogo o Marcelo já leva 7 jogos em princípio pelos vistos ai meu Deus caraças o que está acontecendo? eu vou levar a chocolate deste Marcelo meu Deus boa sorte boa sorte boa sorte ai estamos a levar 2 minha Nossa Senhora que desgraça essa malta Fábio Silva com mais um golo não estava nada à espera deste deste início do assalador do Marcelo meu Deus que desastre este episódio começou mal com a gravação e vai acabar mal com os jogos meu Deus meu Deus do céu vamos levar 3 ou 23 minutos meu Deus meu Deus sua o saldo é o saldo é Nem sei o que quisermos. Só não tem saído este jogo. Tirei substituição em sair. Ai, estamos a levar 4. Bem, intervalo e estamos a levar 4 no Marsella. Que jogo miserável. Vamos levar tantas no balneário. O Mister vai nos dar tantas no balneário, meu Deus. Que desastre que está aqui a acontecer, meu Deus. Vamos a levar 4 do Marsella. 4. Isto é impossível. Isto é impossível dar a volta. Não há como. Isto é... É jogar o jogo até o fim. Tentar que não marquem nós. Bora! Acho que é a bola da baliza. Consegues não? Vem. 4-1. Marcámos nós o golinho. É o que interessa, malta. É o que interessa. De lá ajudar a equipa. Tentar que isto não seja tão bom, não é? É o que interessa, malta. Isto é a casa do Futebol Live e EATV. E temos mais ação que vem do Premier League para vocês. É o Chelsea que está fazendo o Leicester City. Ora! Carrega, caraças! 70 minutos. Fazemos mais uma assistência. Mais uma não, uma assistência. Para o Leicester fazer o gol. 4-2. Estou a sentir aqui para crescer cada minuto que passa. E temos 20 minutos para empatar isto, mas é se conseguimos. Bem, vamos terminar o jogo aqui. Se estivéssemos iniciado A recuperação mais cedo Eu acho que tínhamos tempo para conseguir Para conseguir empatar isto. Mas foi uma primeira parte mesmo horrível. Não teve nada de positivo nesta primeira parte. Não havia grande coisa a fazer. Não havia grande coisa a fazer. Ainda tentei. Eu ajudei a equipa onde podia. Eu ajudei a equipa no máximo que podia. Mas obviamente não há milagre, não é? Não há milagre. Acabamos por fazer um golo e uma assistência. E pronto. Acabamos por perder 4-3. Ajudámos a equipa em tudo o que dava para ajudar. Porque de resto não deu para fazer mais. 8.6. O Fábio Silva faz aqui 2 golos. Este homem já leva muito. 6 golos ou 7 na Liga dos Campeões. Grande Fabinho. E pronto. É consumada então a nossa primeira derrota. aqui na Liga dos Campeões. Deixa-me cá ver. Como é que estão aqui a nível de estatísticas. De... Estatísticas de jogadores. Só para ver como é que estamos aqui em termos de golos. Onde é que nós estamos. Aqui nem aparecemos. Aqui nem aparecemos. Na Liga nem sequer aparecemos nos golos. Estamos nos melhores assistentes. 3 assistências. Deixa-me cá ver. Na Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Já estamos em 2º lugar com 4 golos. 3 jogos, 4 golos. E o Fábio Silva tem 7 jogos, 7 golos. Meu Deus. É que o Marcelo já vem de... Já vem... Há 2 playoffs. Fez 4 jogos nos playoffs antes dos grupos. E agora fizeram mais 3. Bem, é isto. Estamos na luta. Estamos na luta com tudo. Deixa-me só ver aqui como é que ficou a tabela da... Da Liga Europa já agora. Da Liga Europa. Da Liga dos Campeões. Estava a ver a minha notícia da Liga Europa agora. O cérebro febre aí. Portanto, cá está. Valência 6 pontos. Nós 6 pontos. Marseille a 4. E Basileia com 1. Portanto, já está tudo em aberto para a 2ª volta. Para a 2ª volta do grupo. Entretanto, vamos jogar aqui contra o Leicester. Para a Liga dos Campeões. Para a Liga dos Campeões. Para a... Para... Para a Premier League. Ok? Vamos lá ver como é que nos saímos. Dora! Acho que não conta com assistência porque eu cliquei no botão da bola em vez do passe ou do cruzamento. Isto é que é uma estupidez do Caraças. É uma estupidez do Caraças. Vamos ver. Está a ver? Não conta com assistência nem com nada. Não conta com nada. Pfff. Estupidez. Só porque não foi com o X ou com o Ninho Quadrado não conta com assistência. Porque eu remotei basicamente. Mas fiz um passe. Bem, terminando então a primeira parte, estamos aqui a ganhar 1-0 com um golo de lei há uns 27 minutos. Supostamente foi assistência nossa, mas ele não conta com assistência. E vamos para a segunda parte ganhar por uma bola a zero, margem mínima. Vamos ali 7.8. Não marcámos golo ainda e a equipa também está com 52% de posse de bola. Vamos ver se conseguimos optar aqui por alguma das... Talvez ali para a atuação do jogo, tentar fazer aquilo. Posse de bola também é possível, mas também é difícil. Vamos ver. Bora! Lindo! Cá está. Bem, Caraças. O golo da partida a chegar. O nosso golo. 2-0. E estamos a ganhar por 2 golos de vantagem. Um golinho nosso. Supostamente uma assistência. Bora! Grande assistência! Mais uma! Mais uma nada! Foi a primeira lá! Muito bom! Um grande cruzamento e depois foi encostar. Acima do defesa, meu Deus! Sorte! Não é aqui sorte à mistura, é? 3-0 aos 74 minutos. Bora! Muito bom, meu! Grande jogada! Tirar o guarda-reitos do caminho, fintar o guarda-reitos e lá vai ele para o segundo golo da partida. Muito bem! Ali pressionado pelo defesa. Foi! Eu pensei que falhasse ali a finta e depois também a baliza, mas conseguimos marcar mais uma grande recuperação de bola na nossa área. Deu contra-ataque para nós e conseguimos aqui, como a finta sobre o guarda-reitos, fazer então 4-0 aos 83. Bem, termina então o jogo, 4-0, dois golos do Leib, dois golos nossos, 4-0. Ah, eu acho que entre nós e o Leib, acho que nós fizemos um jogo mais completo, tivemos também uma assistência e dois golos. Não sei, acho que está entre nós e ele, mas eu acredito que nós consigamos levar o prémio para casa do melhor jogador. Dois golos e uma assistência e tivemos no outro jogo também, cá está. Faz sentido, faz sentido, porque nós tivemos dois golos e uma assistência, ele teve apenas dois golos e entretanto nós também, por exemplo, ali a precisão de passe e de arromato, ele teve melhor. Ah, nós tivemos melhor no passe. Mas pronto, lá está, dois golos e uma assistência e tivemos também no... Supostamente nós fizemos duas assistências e dois golos, ali não conta com uma assistência, como já tínhamos falado. Mas pronto, acabamos por ganhar 4-0, dois golos e duas assistências. Pá, temos a pontuação no máximo treinador, estamos espetacularmente bem. E vamos a mais um jogo, vamos a mais um jogo, estamos titularíssimos, estamos a fazer uma época incrível da nossa parte, eu acho que 10 golos, aliás, 10 jogos, 9 golos e 6 assistências. Estamos a fazer uma época incrível e eu espero que seja para continuar. Está a correr tão bem que eu acredito que isto se vá manter. Mesmo naquela derrota por 4-2, a perdemos 3-4-0, acabamos por fazer uma segunda parte muito boa e fazer um golo e uma assistência, portanto, eu acho que a equipa está a jogar muito bom futebol. E nós estamos a carregar na equipa praticamente às costas, com o Leip também, o Pulisicis também está a fazer grandes jogos. Há muitos jogadores ali que estão a jogar muito bem. Entretanto, vamos fazer o último jogo contra o Brentford, desta vez para a taça, para a Carabao Cup, Brentford novamente. Vamos ver como é que isto vai correr. O golo do Brentford, 24 minutos contra todas as expectativas. Nós estávamos a jogar bom futebol, estamos a jogar bem neste jogo. E continuamos a jogar bem e com várias oportunidades já para nós. Mas, entretanto, quem marca o golo é o Brentford e estamos a perder 1-0. Bem, termina então a primeira parte, estamos a perder 1-0 com o golo de Ozyman, há uns 24 minutos, contra todas as expectativas. E neste momento estamos em desvantagem na marcadora, vamos para o intervalo a perder por 1-0. Neste momento estamos em desvantagem, vamos ver se conseguimos dar a volta a isto e ganhar na eliminatória. Mas, não está fácil, tivemos, depois do golo deles, a mocharmos um bocadinho e tivemos apenas um lance perigoso. Podia ter dado claramente golo, mas a bola foi na barra. Mas, de resto, não temos conseguido chegar mais à baliza deles. Não está fácil, nem golos nem assistências. E ali a pontuação também está em 7.3, precisamos de 8.5. E estamos a perder 1-0 nesta quarta eliminatória. Bem, bem jogado. Um lance que passou por nós. Não fizemos a assistência, mas o lance foi praticamente nosso. Conseguimos aqui empatar o jogo, finalmente. De um empate a aparecer aos 51. Ai, meu Deus, meu Deus. Que vão-nos por ficar empatados, como um dos aos 24 e aos 51, o gol de cada parte. Entretanto, não sei se isto vai logo o plenamento. Penaltis. Seja o que o Deus... Bora! Vem! Seja o que o Deus do FIFA quiser. É só acertar na baliza. Ah, meu Deus! Por que é que o FIFA é tão mau? Bora! Ninguém vai marcar, ninguém vai marcar golo. Bora! Este não vai mandar para fora. Ora! Este não vai acertar na baliza. Ora! O FIFA está a ouvir o que eu estou a dizer. Este vai marcar ganda golo. Vai marcar um golão este. Ai, marcou, olha. Este agora ouviu. Não acertes na baliza. Acerta, 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 acerta na baliza. Não acertes. Bem... Bora! Passamos em penaltis, garazas. Fuuu! Meu Deus, pá. Como que garazas? É preciso de um curso para passar isto, mano. Mas conseguimos, mano. Conseguimos passar um penalti. Acho que a seguir era eu a bater. Acho que era o número 5 a bater. Acho... Não sei. Aquilo não mostra. Quem é que vai marcar? Quem é que não vai? É uma surpresa. Mas pronto. Acabas por não ter que marcar o penalti. Fazemos apenas 6.8. Foi um jogo assim um bocadinho mais fraquito. Talvez um dos jogos mais fraquitos que tivemos até hoje nesta temporada. Temos estado a jogar muito bem. Mas como podem ver ali as estatísticas, 6 pontos. Aliás, se calhar não conseguem ver as estatísticas. Mas... Temos apenas 4 matos contra 6 deles, portanto. Passámos em penaltis. E se calhar aparece ali o resultado. É para aquele bug. Aparece um 0 do lado do Bradford. E não aparece o número nenhum do nosso lado. Aparece só os penaltis. Brentford venceu... Hã? Diz ali. Brentford venceu 3-1 após penaltis. Que tatu de chumbat. Está tudo chumbado aquilo. Oh meu Deus. Vamos lá ver a estatística outra vez. Espero que isto esteja bem. É como fomos nós a passar e não foram eles. Está tudo bugado, mano. Pronto. Estava a ver. Onde é que está? Não. Aquilo ali... Oh meu Deus. Aquilo aparece ali tudo mal, meu. Olha para aquele bug, mano. Aparece ali. 0-nada. E Brentford venceu após penaltis 3-1. Digam-me o que é que o FIFA está a pensar da vida. Bem, quartos de final. Vamos jogar com o United. Arsenal vai jogar com o Cars Lyle. Wolves, Everton. E Derby County contra o Southampton. Temos ali 3 equipas grandes. Mais um ou outro. Mais o Wolves com o Everton, por exemplo. E pronto. Vamos terminar por aqui. Neste momento estamos em 2ª Liga empatados ali em pontos com o Watford. Com o 22 pontos. Temos apenas a 1 ponto de desvantagem ali do City. Temos a 1 ponto do City. Temos empatados com o 3º lugar. E temos mais 3 pontos do que o Manchester United. Portanto, a equipa está... A Liga está completamente em aberto. Candidates para o jogador do mês de Outubro. Estamos ali também inseridos, pelos vistos. Deixem-me cá, vejam agora. Se já ganhamos algum troféu individual este ano. Temos 5 vezes melhor em campo e 2 vezes a equipa da semana. Já não ganhamos a equipa do mês. 2 vezes a equipa da semana. Muito bem. Deixem-me cá ver também em termos de estatísticas. Na Liga. Ah, já aparecemos ali em 11º com 4 golinhos. Melhor assistente e 11º ali nos golos. A nível da Carbo Cup. Aqui certamente não vamos aparecer. Não vamos aparecer nos marcadores. E nas assistências também não. Penso eu. Ah, também não. É normal. É normal. Estamos aqui na Liga dos Champions, não é? Na Liga dos Champions aparecemos. Cá está. Melhor marcador. Estamos em 2º. 2 portugueses nos primeiros 2. Muito bom. E nas assistências. Nas assistências não... Ah, estamos em 18º com uma assistência. Temos... Temos quê? Temos 4 golos e 1 assistência na Liga dos Champions. Muito bom. Eu acho que estamos a fazer uma época extraordinária. 11 jogos, 9 golos, 6 assistências. Vamos terminar por aqui este episódio. Entretanto, no próximo episódio vamos ter aqui a Crystal Palace. Marsella novamente em casa desta vez. Fora com o Everton vamos em casa contra o United. E vamos fora contra o Valencia. Para a 5ª jornada da fase de grupos. Gostei 2 jogos da Liga dos Campeões e 3 da Premier League, basicamente. O mês de Novembro vai ser então no próximo episódio. É isto. Espero que tenham gostado. Me até agora se gostaram. Uns pequenos precalços no início do vídeo. Não viram aqueles dois primeiros lances e aquele falatório todo. Mas eu depois reduzi. Resumi novamente o que é que disse no início do episódio. Portanto, é isto. Grande abraço. Fiquem bem. E vejo-vos amanhã para a FM e depois da manhã para a FIFA novamente. Grande abraço, malta.